Olá galera, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas, estamos trazendo mais um vídeo pra vocês, o vídeo de hoje vai ser muito top, bomba versus clássico, eu vou chutar de bomba e vocês vão chutar de clássico, beleza, se inscreve no canal, beleza, vídeo toda quarta às 19h, pra quem não sabe, eles já fizeram esse vídeo, a gente tá recriando o quadro deles, então bora lá, bom galera, como temos 3 goleiros, vai ser 2x de cima em cada goleiro, 2x de cima em cada goleiro, fechou? Fala galera, beleza, meu nome é Rafael, eu já joguei lá no base do Itapríncipe 17, meu Instagram é rafael__pls. Comecei mal o dia, assisti o chão. Você tá ligado que você tem que chutar de bomba, né, isso daí foi quase uma chapa. Não, bota o refei, foi bomba, filho. Não foi totalmente bomba, né, e pegou um pouco caixa, caixota do pênalti. Fala rapaziada, beleza, eu sou o Raul, que apareceu aqui nos últimos vídeos, e já me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, swagzinho, beleza? Eu vou catar todas as bolas do Cracks Star. E é nóis. Pô, ficou estranho se catar todas as bolas. Ô, cadê meu? Ô, cadê meu? Ô, cadê? Ô, cadê? Ô, cadê? Toma! Cara, acho que acabou botei direto, não, filho. Só deu acabadinho, ó. Ó, vamos lá, bota aí o refei. Ô, cadê? Botei o refei. Ô, cadê? 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 o tio né julho caralho que golaço velho fala galera sou o afonso do vídeo anterior e é isso é no instagram afonso traço na meia meia zero demorou bomba vegano óbvio que um bom pedro tem ganhado nunca é bom vai ser chute não é bom é a melhor classe é bem melhor né você vai ver a bomba aqui uma foto não gostaram coisa feia a bomba tem os seus defeitos né as vezes sobe fazer é que assim eu não abaixei o tronco e eu tenho muito menos agora desde que o lucas é rápido que ele chuta 20 clássica né velho então bora lá vamos tá ganhando né o cara correu o fete o que é isso O que que é isso? Valeu! Joga a luva! Eu arrumei ela num ângulo pra você Eu arrumei! Até fala pro Aponso, Aponso eu toquei nela Caralho, eu não vou cagada! Rolaço, Fih! Quer que o bico Dá uma segurada? Não! Se ele fizer os 3, eu dou uma volta inteira nesse campo Se ele fizer os 3, eu dou uma volta inteira nesse campo Pegou? Vem na câmera pra falar se ta falando que lá É, você tem que gritar mais! Então brita! Vai tá empatado por enquanto, bom ver esses cross Agora vamo pra um outro desafio Eu agradeço ao goleiro de capacete que emprestado o Camisa da Plante pra gravar Top demais mano! Esse é o quebrado que eu me fui traquinho Esse é o quebrado que eu me fui traquinho Comentários Vamo a amarrada da sorte 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 Ele fez você correr à toa Tomou 2 golasso meu Você vai tomar mais um do Lucas É porque se vir em face eu pego Não esquece disso que se vir em face eu pego É difícil é meio molhado já O goleiro qualquer um Não tinha nem como Vamo Ah que defesa Você é louco que o defesa ficou no meio do gol Mas pulou bem Que 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 é isso velho? Tô ganhando com dois golaços no video E vamos ver se o Lugan vai fazer um gol Um golaço no Raul Vamos ver se o Lugan vai fazer um gol Um golaço Ah se fizer igual eu não vai ter ganho Um golaço Um golaço Um golaço Um golaço Quatro golaços Nesse video Se tiver golaço Tem que ter mudado o título Crack, né? Cara, chega na cara do gol, frieza, sobe até uma clavada. Ó, vocês viram bem, tem até balançado meu cabelo aqui. Não, e que corte-chave é esse, hein? Nossa! Toma! Otário, que defesa! Ó, como empatou, vamos fazer pra desempatar pênaltis. Você vai dar três chutes em cada goleiro, você vai dar três chutes em cada goleiro, vamos ver quem ganha. Lembrando que eu vou chutar de bomba, ele vai chutar de casa. Esse daí eu criei ele. Eu ensinei ele. Ele, ele... Não sei, mano. Porra! Caramba, time! Cavadinha e bomba vale, né? Cavadinha é bomba! Se é louco, que daí é bomba? Cavadinha é bomba! Cavadinha é bomba! Não, não vai, volta. Não, vale sim! Nada mais, cavadinha não é bomba. Cavadinha é classe, é classe, é classe. Volta esse chute aí. Quem me roubar, fiote, não vai roubar não. Dizem quando o atacante pega a bola da mão do goleiro, erra. Classe, bateu de chapa. Muita classe, muita classe. Classe, bateu de chapa. Me roubaram. O Julio falou que você ia errar. Dizem quando o atacante pega a bola da mão do goleiro, erra. Que classe é essa, papai? Estilo Vitor Lowe. Estilo Vitor Lowe, né? Se puder virar o pé dessa, eu sempre vira o pé, pô. Ele é canhoto. Falei, pulinho da jarra, sempre funciona. Agradeço o goleiro. Agradeço o goleiro. Valeu, Afonso. Tamo junto. Meu Instagram, mano. Esquecemos de falar no meio do vídeo. Pedro Doutor Valentim. Lucas Valentim. 10. É da galera. Vai estar na descrição, beleza? E olha. Goleiro de capacete, fala aí. Arroba goleiro de capacete, né? Então é isso. O meu gol mais bonito do vídeo tá aqui, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu falei com a barrada de... É que eu queria esse bolado solo. Eu falei de novo, você é louco. E agora o meu, aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Valeu! Falou e tchau!